Oi gente, aqui a Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa, boa tarde, tudo tranquilo com vocês, tudo beleza? Estão se cuidando? Se cuidem crianças, mesmo com algumas coisas abrindo, não acreditem, tá? Porque depois de duas semanas o bichinho fica incubado 14 dias, então cuidado! Se você não tiver que sair, não saia, continue fazendo isolamento. Agora, quem tiver que trabalhar e sair, se proteja. Usa máscara imprescindível, tá gente? Usa máscara direto, se proteja, álcool gel, tudo que for possível para esse vírus sair do nosso Rio de Janeiro e do Brasil o mais rápido possível, tá bom? Porque se todo mundo começar a aglomerar e ir para tudo que é lugar, meu amor, temo daqui a uma ou duas semanas que esse número aí aumente muito e a gente volte e retome lá do comecinho, quando teve isolamento realmente, tá bom? Então se cuida. Bom, Botafogo, né? A federação, depois que o Crivella falou que a partir de domingo poderia ter jogos, a federação para sacanear o Botafogo, que essa é a palavra correta, colocou o jogo do Botafogo em domingo, contra a Cabo Friense, 11 da manhã no estádio de Newton Santos. Contra tudo de bom senso que médicos, infectologistas e todos os números aí do aumento indicam. Os jogos teriam que ser em julho e todo mundo está careca de saber que o Botafogo Fluminense foi os únicos clubes contrários ao início do Carioca, não só porque é totalmente fora do senso, isso, mas porque a saúde, todo mundo está vendo aí essa pandemia que já está se arrastando há meses e pode colocar, bota mais meses nisso, gente. O Botafogo teve 17 casos do corona, Fluminense acho que teve um, os outros clubes também teve vários jogadores tendo e pelas aglomerações e as aberturas de vários lugares aí, a tendência é aumento, ou seja, estão indo na contramão do bom senso. Por causa de quê? Dinheiro. Essa federação que nunca foi a favor do Botafogo, nunca foi a favor de clube carioca nenhum, só daqueles, né? Se fosse o contrário, eu tenho certeza, se Flamengo e Vasco fossem contrários e os outros a favor, eles seriam privilegiados e não tinha acontecido nada disso e iria se começar em julho, porque é assim que a banda toca. Vamos, né? Vamos ter que falar isso, gente. O futebol carioca está um lixo, mal administrado, mal organizado, uma zona, uma torre de Babel onde ninguém entende nada, ninguém entende nem da pandemia e muito menos do que é o futebol. Estou botando a nossa vida embaixo de interesses que... O que é futebol em comparação com a sua vida? Eu amo o Botafogo, amo o futebol, mas jamais ficará acima da minha vida e a vida dos meus, né? E dos meus próximos, não é verdade? Então é isso, gente. Federação remarcou, colocou domingo, pelo menos isso agora, né? É a última que tem, a última notícia é essa. Até logo mais tudo pode mudar, porque está uma zona. Botou Botafogo e Cabo Friense, 11 da manhã, no estádio Newton Santos, no domingo. É isso e fiquem de olho que vai ter vídeo promocional aqui essa semana ainda. Fiquem ligados, quem for inscrito no canal e for membro do canal, vai ter uma grande vantagem. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, beijinho a todos. Se cuidem, crianças, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do Fogão. Aqui você é torcedor, aqui você é torcedora. Mas o Botafogo de Futebol e Gatas, sempre, sempre em primeiro lugar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.